Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. Gente! A gente tá aqui, a gente vai no mercado, vamos comprar as lancheiras da Fernanda da Semana, as coisinhas dela, né Fê? Os cafés da manhã. Eu cheirei à toa, sabe por quê? Eu chorando que esqueci o dinheiro em casa e tava aqui no carro. É, ela tava chorando que esqueceu a carteirinha das moedas. Acontece, filha. Então é isso, a gente vai... É que tava tão escondidinho que eu nem vi. Vamos comprar então algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês. Aí sabe o que eu disse? Tudo sem glúten. Oh, oh, tá aqui. Apesar que essa semana aqui a Fernanda precisa comer glúten, como ela vai fazer o exame do glúten, ela vai fazer o teste lá, né, da doença celíaca, então ela... E eu vou comprar óleo! É, ela precisa comer glúten esses dias. Então eu deixei ela comprar a bolachinha que ela quer comprar, que ela tá com vontade. Eu vou comprar óleo, que eu amo óleo! Ah, e ela vai comer um pouco de glúten pra fazer o exame sexta-feira. Né, Fê? O exame sexta-feira? O exame é... Então você pode mandar amanhã na aula um cheiro, óleo? Vamos ver, né? Você pode mandar amanhã na aula um cheiro, óleo? A gente vê direitinho. Então é isso, deixem o like, se inscrevam no canal... Porque a Marilha leva óleo na aula um cheiro. Eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. Aí estamos aqui, ó. Peguei a comprinha sem glúten. Esse pão aqui é muito gostoso, a gente adorou. Esse iogurte é sem glúten. É, esse é com glúten e esse é com glúten. Porque quando a Fernanda vai fazer o exame, ela tem que comer um pouquinho de glúten. Aí o resto é tudo sem glúten. Peguei esse leite de amendoim aqui que eu nunca vi, acho que deve ser gostoso. É zero lactose e zero glúten. 3,99, um litro. Nunca tomei leite de amendoim, deve ser bom. Eu adoro amendoim, né? E acho que é só. Vamos ver mais alguma coisinha. Ah, ela quer pegar a batatinha rafas pra levar na excursão. Você vai levar a rafas pra levar na excursão? Você vai levar a batatinha rafas pra você levar na... É, você não falou que ia levar a batatinha no passeio da escola? Sim. Então, pega, já pega. Aí falta a pipoca sua também, né? Não. Você também precisa comprar a pipoca do seu café da manhã que você come. Ela só come essas pipoquinhas. Eu tava falando. Como? Maria Eduardo. Ali, as pipoquinhas, ó. Qual que você quer? Tigrinho, né? Tem de morango, quer? Acho que hoje não. Eu não gostei dessa pipoca, mas aquela de chocolate ou outra lá é uma delícia, né? Não, é muita. Não, eu tô procurando de morango. Ah, tá. Levo essa aqui que ela come de manhã. Olha, eu vim de páscoa. Eu vim de amendoim. Esse ovo tem... Antes não tinha glúten, agora tem, ó. Vou comprar água. Ela pegou uma batatinha dessa pra levar na excursão. Não, não, não. Então, quem quer ovo faz isso? Não tem glúten, quem quer ovo. Peguei. Peguei esse Danube aqui que é sem glúten. Vamos? Ela aqui deixa um pouquinho de laranja. Não, filha. Vamos que a gente tem que comprar as coisas. Ai, como criança pronta. Criança pronta. Ó, criança só pronta. Vamos, desce daí. Não, é meu sofá. Ah, que sofá. Ok. Vamos. Vai ficar aí? Vou. Vai embora, tchau. Não. Então vamos. Eu só quero relaxar um pouco. Estava sentada no carro até agora. Vamos, preguiça. Pagar as compras e ir embora. Não, eu só quero relaxar um pouco. Vou comprar só isso. Só café da manhã mesmo e lancheira. Pouquinha coisa. Um pouquinho de glúten. Esse chocolate tem glúten? Tem, filha. Eu tô morrendo de glúten. Eu sei. É só porque você vai poder, ó. Um pouquinho de glúten. Só porque ela vai fazer o exame. E aí já tira a dúvida, né? Olha a gente como sobe. Provavelmente eu acho que ela tem. Eu vou ensinar. A doença celíaca pelos sintomas dela. Muito parecido com os meus. Mas eu quero fazer o teste. Tira a teima, né? Vem, desce daí. Vamos. Vai, que eu tenho que pagar pra ir embora. Não, não vou embora. Vou ficar aqui até amanhã. Quê? Amanhã tem aula, né? Então foi isso. A gente veio comprar as lancheiras. Da semana. Amanhã tem trova, né? Amanhã não. Amanhã não? Vou esperar a vovó e vambora. A vovó foi pegar a Kay. Agora eu preciso dar um pulo no Carrefour, sabe? Aqui no Carrefour. Eu acho que vai ter aquela bisnaguinha da Scar, né? Que é sem glúten. Agora tem bisnaguinha sem glúten, mas aqui não tem. Ai! Você me beliscou. Ai, eu preciso dar um pulinho no Carrefour. E também eu quero comprar uns macarrão diferentes, né? Se alguém souber onde tem macarrão diferente, comenta aí pra mim. Tô sempre comprando aqueles mesmos macarrões sempre. Espaguete. Parafuso e pênia. Fê não come quase. E o de sopa, né? O de sopa da Urbana eu gosto muito. Tá olhando se tem ele aqui. Mas a Fernanda não gosta que põe macarrão na sopa. Mas o da Urbana é bem gostosinho, viu? Gostei bastante. Agora. Aqui não tem variedade. Variedade de macarrão tem que ir no Carrefour mesmo. O de sopa tem aqui. Eu não sei a energia de glúten e você compra isso. É, compra. Ela gosta de gravatinha, gente. Mas gravatinha sem glúten eu acho que não tem, né? Ai, gente. Eu amo. É. Se alguém souber alguma marca aí que tem gravatinha sem glúten, me avisa, por favor. Que a Fernandinha está com vontade. Eu gosto muito desse aqui, ó. Lava, 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 lava. Lava, me lava. Olha, gente, eu estou tomando ganho. Lava. Eu vou estar com pressa. Tá bom, eu vou. Com pressa. A gente está acostumado a vencer. As prateleiras estão sempre lotadas, né? Hoje já está meio vazia o horário. Manu. Ai, café come bastante também. É, que ela usa muito o queijo ralado. Manu. Eu levei ela para comer também espetinho de morango lá na doceria, que a moça faz espetinho sem glúten, vocês estão mostrando aí. Eu já nem mostrei. Agora eu vou apagar, gente. Vem embora. A Masha está dando dor, né? O quê? A Masha está dando dor. Ai, como a Masha deixa você fazer o que você quer, né? Ela é igualzinha, tadinha. É a caminha dela. É. Olha esse baldinho de brinquedo da Masha. Fica do lado da caminha dela, olha. Fica do lado da caminha dela. Mostra o produto. Vou mostrar, já. A vovó está lavando o tapete. E é isso aí. Ai, como é suor, menina. Um pouquinho do nosso domingo aí. Chegamos do mercado agora. Eu só queria mostrar mesmo para vocês o que a gente comprou. Olha o meu figuinho ali. Mostra o produto. Eu estou aqui também no quarto da Masha. Cadê? Aqui. Aqui de você. E a Masha se... Pior que a Masha se diverte, viu, com as artes da Fernanda. A gente está sempre de olho para a Fê não machucar ela, né? Por quê? Ah. A Masha tem a Fê desde... Quer dizer, ixi. A Fê tem a Masha desde nenenzinha. Ela nunca machucou. A Masha já machucou ela, assim. E eu arranhar. Mas essa Fê mesmo nunca machucou a Masha. A gente está sempre de olho também. Esse baldinho de vinteiro é da Masha. Fica bem. Tem que ir na caminha dela. Fê, você tomou banho quente. Sai daí. Então é isso, pessoal. Só para mostrar para vocês um pouquinho do que a Fernandinha comprou para fazer as lancheiras da semana. E estou criando coragem para fazer uma live aí com a revista da Boticário. E vamos ver se eu consigo fazer hoje, hein? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto